Foi criado como um bozerro ajeitado Mamei em vaca, dentro do que tinha leite, crescia-se Desse jeito fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E faço-lhe a mamar os peitinhos da fofinha Nos peitos da cabritinha Vamos, vamos lá, vamos lá A cabritinha Nos peitos da cabritinha Mamei em vaca, na hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Mamei em vaca, na hora que eu quero Porque a cabritinha é minha A cabritinha gosta de boa comida Boa vida, bem uso e bem estar Ela adivinha, na hora que eu chego a casa E vai logo preparando os peitos para eu mamar Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Vamos, vamos lá, na hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Mamei em vaca, na hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite Foi criado como um bezerro ajeitado Mamei em vaca, dentro do que tinha leite Crescia-se e desse jeito fiquei mal habituado Hoje sou homem e arranjei uma cabritinha E faço-lhe a namar os peitinhos da poupinha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Mamei em vaca, na hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Mamei em vaca, na hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Nos peitos da cabritinha Mamei em vaca, na hora que eu quero Porque a cabritinha é minha Sim, tá... Mamei em vaca, mi mamei em vaca Tchau.